Bom dia, gratidão senhor por mais essa manhã. Gente, olha, aquele girassol que tava o botão se desabrochando, ó, já desabrochou. Ainda falta um pouquinho, que ele não tá totalmente aberto, tá vendo? Mas ele já abriu bastante, olha que bonito. Que lindo. Ó, o outro que tava perto dele, ó, ainda tá desabrochando ainda. Mas acho que logo, logo ele já vai se abrochar. Esse aqui também, ó, esse aqui eu acho que vai ser diferente, tá vendo? Tem uma cor diferente, vamos ver na hora que ele se abrochar. Bonito, né? E as mudinhas tão só crescendo, ó. Tem vários aqui, que logo, logo também vai se abrochar. Aquela ali já passou o balancinho, você viu que tava passando o balancinho? Falei que tava quase abrindo, passando o balancinho e já passou, ó o tamanho. Ó, outra aqui também, querendo desabrochar. Logo, logo. Tudo grande, as mudinhas. Um ótimo dia pra todos, um abençoado dia. Fica todos com Deus. Um forte abraço. Gratidão. Gratidão. Tchau.